No relatório geral, você consegue visualizar todas aquelas informações apresentadas inicialmente no dashboard do primeiro dia do mês até o dia de hoje. Você consegue ver aqui quanto foi vendido no mês, as vendas do mês até hoje, a média de pedidos por dia e o ticket médio de cada cliente. Aqui você consegue ver um gráfico de vendas por dia, os cinco produtos que mais têm saída até o momento e a forma de pagamento que tem mais saída, além das vendas por dia da semana e por horário até o determinado dia.